Oi, meninas! E no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma dica pra vocês, que é um suporte de bombom, agora pra Páscoa. O projeto que a gente vai fazer é esse daqui, vou mostrar pra vocês aqui na câmera. Um coelhinho muito fofo pra colocar um bombom e dar de lembrancinha. Aqui no Ateliê de Coisas você encontra mais de nove modelos, eu vou deixar aqui alguns e depois eu posso mostrar pra vocês um a um. Alguns eu fiz pintado, alguns com craquelê, outros com papel. Então é uma dica bem facinho, bem rapidinho pra presentear na Páscoa. Então vamos começar. Aqui eu preparei um lado já, já tá pronto com o envelhecedor e a base também eu preparei dos dois lados aqui. Então eu vou colocar o lado aqui que eu não tinha preparado pra mostrar como que eu faço com o betume. Então a primeira demão que a gente vai passar é do betume. Eu vou colocar só uma gotinha aqui e eu vou borrifar um pouquinho de água só pra ele ficar mais clarinho, mais calinho. E aí eu vou pintar com o próprio pincel porque é só uma de mão. Então eu vou passar uma de mão aqui, ó. Eu prendo aqui no pratinho só pra ficar mais fácil de manusear. Ele fica meio aguadinho mesmo. Só uma primeira demão, tá? Vou secar aqui no secador. Mais um pouquinho. Uma demão já é suficiente. Então esse craquelê é muito facinho de fazer. Depois que eu apliquei a cor, no caso aqui a gente escolheu o betume, eu vou aplicar duas demão da base. Então a base é esse produto aqui, base para tinta craquelêx da Acrilex. Então a gente vai aplicar duas demãos dele também. Aqui é interessante, só que eu proteja o encaixe do meu coelho, porque com o excesso de tinta, depois possivelmente vai ficar difícil encaixar. Então eu vou colocar só um pedacinho de fita craquelê. Só um de encaixe aqui. E aí a gente vai passar com o pincel mesmo, duas demão da base. Então, primeira demão. Não importa muito a direção, tá? O importante é só que fique bem carregada essa demão. E é bom que com o pincel eu tenho controle e eu vou tentando não borrar tanto as laterais. Porque daí depois é mais fácil eu dar o acabamento em volta do meu coelhinho. Todos esses produtos você encontra na nossa loja física, que fica na Ávila do Tinha 252, ou pelo nosso site, que é arroba.atelierartecosas.com.br. Então, ó, passei aqui a primeira demão. E essa parte eu posso acelerar no secador. Aqui você tá vendo todos os coelhinhos que tem, até uma cenourinha ali. Todos com essa mesma proposta. Um suporte pra bombom. E eles tão muito bonitinhos. Tem com carinha, tem com papel de scrap aqui, ó. Esse daqui que eu encapei só. Olha que gracinha. A cenourinha aqui é toda pintadinha. Um mimo aí bem bonitinho pra essa época festiva. Então aqui eu vou aplicar a segunda demão da base. Que é pra ficar bem carregadinho. Ó, pincelada bem generosa. Com o pincel macio, tá, gente? É importante que o pincel seja macio. E aí vamos secar de novo. E aí vamos secar de novo. Então, ó, vou aproximar aqui pra vocês verem. Ele fica até um pouco marcado, mas não tem importância, tá? É assim mesmo que a gente vai já aplicar o craquelê. Então deixa eu só lavar aqui meu pincel. Tudo à base de água mesmo. E aí eu escolhi a cor branca. Mas a tinta craquelê você encontra disponível em diversas cores. Rosa, azul, verde, cobre, dourado. Então tem muitas opções aí pra você fazer uma combinação de cores bem legal. Depois eu vou mostrar um que eu fiz em azul. Deixa eu pegar aqui o craquelê. Chacoalha bem o craquelê. E aí a gente vai colocar aqui no pratinho. E aí eu vou aplicar o craquelê também com o pincel. Então eu enxuguei bem o pincel. E vou aplicar fazendo pinceladas pra vários lados. Pra vários ângulos, né? Então, ó, não tem regra aqui. O importante é que eu aplique mesmo. Então assim, não é pintar, é aplicar. Ó, eu pincelo e deixo da forma que ele ficar. Não fico repassando muito, senão eu estico essa tinta. E daí na hora que ela craquelar, ela craquela muito pequenininha. Então bem, um perocinho. Ele vai ficar com um efeito bem bonito. Aqui. Posso misturar cores de craquelê pra fazer esse efeito. Também fica um degradê bem legal. Dá pra criar bastante coisa. Então passei em tudo. E aí eu posso vir e acelerar com o secador. E aí, ó, ele já vai craquelando. Vai dar um efeito bem legal. Bem fofinho de fazer. E aí, ó. E aí, dependendo da forma como você aplica o craquelê, ele vai ficar de um jeito. Então com o pincel ele fica dessa forma. Eu posso aplicar com a esponja ou com o batedor, que ele vai dar outro efeito diferente. Então essa é a grande diversidade do craquelê. Eu vou pegar aqui pra vocês o azulzinho que eu fiz. Pra vocês verem aqui. Olha que legal esse aqui. Dá pra ver o detalhezinho. Então esse, primeiro eu pintei do azul. Com a tinta acrílica. Passei as duas de mão da base. E depois eu apliquei o craquelê branco. E também eu posso fazer ao contrário. Posso pintar com alguma cor que eu queira. Passar a base. E aplicar um craquelê colorido. Então aí a gente tem um leque imenso de possibilidades aí pra fazer. Fazendo isso, a gente vai aplicar então o verniz acrílico como acabamento. Então se eu perceber que a minha lateral precisa de algum retoque aqui. Eu posso fazer com o próprio betume. Que aqui não é o caso. Porque não borrou. Então eu já vou aplicar o verniz. Pra gente finalizar nosso coelhinho, certo? Deixa eu pegar aqui outro pratinho. E aí o verniz eu vou aplicar com um rolinho de espuma. Em todas as partes. Tanto na parte da frente, como atrás. Como na minha base aqui de encaixe. Então o verniz acrílico brilhante. Eu vou aplicar aqui. Com um rolinho de espuma. E posso acelerar também no secador. Com um rolinho de espuma. E aqui eu já vou aproveitar e fazer também na base. Vou pegar um pratinho aqui. E a fita crepe só pra prender a base. Pra ficar mais fácil de envernizar. Então aqui também, ó. Aqui eu só dei uma de mão do betume. E lixei. E depois já envernizo. Que ele fica com esse aspecto mais rústico. Então, uma última reunião aqui. Só pra gente encaixar e já montar nosso coelhinho. E aí E aí Eu vou botar aqui. E aí E aí vamos ver se ele vai encaixar certinho. Se vai precisar de uma lixada. E olha só que gracinha que ficou. Muito simples. Deixa eu encaixar o bombom aqui pra vocês verem. Ficada certinho o bombom. E aí a gente tem várias opções de decoração. A gente pode colocar um pingente. Como eu coloquei nesse daqui, ó. Ou a gente pode fazer um lacinho de tecido. Que nem esse daqui. Que eu fiz também. Ou um lacinho de fita mesmo. Aí vai dar criatividade. Colocar botãozinho. Botãozinho. A gente que tem... Que mexe com a artesanato. Sempre tem alguns adereços. Que dá pra colocar nos coelhinhos. E vai ficar um charme. Então, lembrando que todo esse material. Você encontra disponível na nossa loja física. Que fica na Avenida Tinga 252. Ou na nossa loja virtual. Arroba. Ateliardecoisas.com.br Se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Marque seus amigos. Me sigam nas minhas redes sociais. Que é o arroba Gabriela Pauletti. Que eu sempre posto foto de projetos novos que eu fiz. Lá tem fotos desses. E de todos os outros coelhinhos. E de mais projetos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.